Oi pessoal, na nossa dica de hoje eu vou começar aqui adicionando meio copo de vinagre no meu leite. O meu leite já cozinhou e quando começou a subir fervura eu apaguei o fogo, agora eu coloquei aqui o nosso vinagre e vou esperar aqui uns minutinhos até que o nosso leite coalhe por completo. Enquanto isso, me contem de que cidade vocês estão me assistindo, gente, gosto muito de saber até onde meus vídeos estão chegando. Olha, nosso leite já coalhou por completo, agora eu vou trazer aqui para uma tigela e com a peneira eu vou estar derramando todo o nosso leite já coalhado para escorrer bem. Essa receita é muito simples, pessoal, faça você mesmo na sua casa, garanto que não vai se arrepender. Prontinho, agora eu vou estar aqui prensando, vou prensar bem até escorrer todo o soro do nosso coalho. Estou apaixonada nessa receitinha, só quero fazer isso aqui em casa agora. Prontinho, gente, olha só, já prenssei bem aqui e agora eu vou estar trazendo para o meu liquidificador. Vou colocar aqui todo o nosso coalho e agora eu vou estar adicionando duas colheres de manteiga. Vou colocar aqui também uma colherzinha de chá de sal. Vou estar colocando aqui também um pouco de leite, só para ajudar a não ficar muito pesado quando a gente for bater isso tudo. Agora vou ligar o nosso liquidificador e vou bater. Gente, quem não gosta de um requeijão, né? Eu amo isso aqui principalmente para o café da manhã. Gosto muito para passar no pão, é uma delícia. Me contem nos comentários se vocês também amam requeijão. Infelizmente, é bastante caro no mercado, né? Por isso, essa dica é super valiosa para o dia a dia. Gente, olha só, já bateu bem aqui o nosso requeijão e observa só a cremosidade que ficou. Sério, fica uma delícia mesmo. Para mim, isso aqui é melhor que os comprados em supermercado. Realmente fica uma delícia e minha família inteira está viciada nisso. Agora eu vou colocar aqui nessa tigelinha para vocês verem de pertinho como ficou. Olha só essa cremosidade, gente. Meu Deus, ficou muito bom. O cheiro está perfeito também. Agora eu vou estar aqui levando para a geladeira só para pegar uma boa consistência, tá bem? Olha só, gente. Já gelou bem aqui e agora eu vou estar aqui passando no pão para vocês verem que delícia. Olha só essa consistência, gente. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste requeijão caseiro. Continue nos acompanhando por aqui. E não esqueça de compartilhar este vídeo com aquele seu amigo que ama este tipo de dica. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.